...que são necessidade da autarquia, é natural, porque sejam necessários, porque não, então, admitir para os quadros da autarquia reforçar nessa área jurídica em vez de apresentar a proposta que foi apresentada no mapa pessoal. E, portanto, o primeiro é este, a estes contratos da decisão de serviços de juristas, de facto, oferecem muitas, muitas dúvidas da sua real necessidade. Até porque as coisas têm de ser alimentadas, a partir do momento em que se pagam uma avança, em que se tem esse compromisso, também é preciso justificar o dinheiro que é pago e pode levar, em determinados momentos, a socorrer destes serviços, sem que seja verdadeiramente necessário, mas como uma forma também de dar alguma opção e justificar a avança. Enfim, de resto, relativamente a uma dessas... a uma dessas... uma dessas avanças... ...que está aqui, trabalha numa dessas... nessa empresa, nessa associação de advogados, também me oferece aqui algumas dúvidas quanto à compatibilização de um serviço ou uma avança quando, bem, não esteja em permanência, mas tem uma ligação direta com esta empresa, chamamos-se assim. Portanto, também me oferece aqui algumas dúvidas na questão de conflito de interesses que possa haver entre a prestação deste serviço por uma empresa onde trabalham os senhores vendedores. Portanto, estas dúvidas eu não poderia deixar de levantar, com é da minha obrigação, portanto, espero que em bom nome da transparência, da transparência e da verdade, elas também ficam elaboradas bem. ... Não, 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 não.